122, versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, preste atenção. Você que tem medo que vai surgir um ditatorzinho aqui e acolá que vai prejudicar a igreja, nem pense nisso. A igreja de Cristo está edificada como uma cidade bem sólida, como uma casa bem firmada. Não tem como, agora vamos trazer esse par pessoal. A sua vida, você é a igreja de Cristo, também está edificada como uma cidade bem sólida, como uma pessoa bem edificada. Não temo mal, vença-o em nome de Jesus. Veja esse testemunho. Era uma dor muito forte nos braços, que eu não conseguia pentear o cabelo e não podia fazer nada. Quanto tempo, dona Terezinha? Estralava, já tinha quase cinco anos. Levanta os dois agora, dona Terezinha. Ficou o pé levantado. Pode pentear o cabelo agora? Que bonito, pessoal. Jesus, o Senhor é muito lindo. Oremos agora. Pai, estamos chegando diante de Ti para agradecer. Porque nós estamos edificados, ó Deus, como uma vida bem firme mesmo. Uma pessoa, Deus, que não tem o que temer amanhã. O que tiver de mal agora vai sair. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e eu digo, saia. Vai embora. Sai das vistas dessa pessoa agora, demônio. Em nome de Jesus. Deus, Deus, que não tem o que tem o que tem. Agradecimentos, o Senhor é muito lindo. Sim. O que tem o que tem.